No vídeo de hoje eu vou te mostrar 24 maneiras de abrir um pacotinho de figurinhas da Copa. Começando por... Com a boca! Isso mesmo, gente, eu vou usar os meus dentes e ó... Tomara só que eu não estragar a figurinha. Bom, deu umas marquinhas de dente nas figurinhas e... É, não tiramos nada de muito importante. Usando os pés! Não repara na minha unha, ó, que tá quase caindo o cabelo. Que nojo, Renaldo! Eu sei que tá nojento, mas não tenho culpa, vai cair! Com os pés, mano, será que eu consigo abrir com os pés? Top 10 coisas mais bizarras que eu já vi. Calma! Essas aqui foram as figurinhas que a gente tirou com o pé. Partindo o pacotinho no meio com uma tesoura. A tesoura já está aqui e eu vou colocar uma venda pra tornar isso ainda mais legal, mano. Eu não vou saber quais figurinhas eu vou cortar. Larissa, você me fala se foi coisa boa ou coisa ruim, tá? Tá, vai lá. Ai, ai, ai! Cortei, foi coisa boa ou coisa ruim? Tem que ver. Um jogador aqui da Inglaterra, eu acho. Não! Uma brilhante! Uma brilhante, velho! Tinha um jogador do Canadá, um jogador aqui da Inglaterra. Não! Mentira! Não! 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 Renaldo, você não fez isso! Não! Mano, eu curtei uma legend, velho! Não, velho! Eu curtei uma legend, mano! Renaldo, tá. Pensa pelo lado bom. Poderia ter sido uma de ouro. Com silver tape. Tô aqui com a nossa fita, mano, e essa fita é muito forte. Vou colocar uma parte aqui na figurinha de um lado assim. A outra parte do outro lado, assim. 3, 2, 1 e... Aê! Aê! E o que a gente tirou? Ih, uma brilhante! Passando com o carro por cima. Gente, vou colocar o pacotinho aqui. Pode ir. Fala pra parar, hein? Vai! Chegou! Passou, passou. Agora, dá uma sambada com essa roda. Nem tá dando pra ver lá embaixo. Você acha que foi? Eu acho que já deu. Não! Nossa senhora! Veio coisa boa? Não sei, eu não abri ainda. Nossa, velho! Veio a taça, a parte de baixo da... Nossa, uma até colou no chão. Colou no chão. Tirou a cola. Debaixo d'água. Juro que eu tô com um pouco de medo de abrir um pacotinho debaixo da piscina, mas vamos ver se isso vai dar sorte. Tá muito frio, papai! Me dá um pacotinho, vai. Toma. Ai, meu Deus. É mergulhar e abrir. Vou colocar só um óculos pra eu conseguir enxergar debaixo d'água. Desse jeito aqui. Vamos lá. 3, 2, 1 e... Ainda bem que não veio nada de mais esse pacotinho. Com o zap. Dentro desse pacotinho está a próxima pessoa que eu vou arruinar a vida. Hahahaha! Hinaldinho, é ele que eu vou buscar. Usando uma canetinha. Aqui tá o papelzinho, galera, e a ideia, mano, é rabiscar o pacotinho até ele ficar todo colorido. Dessa forma ele vai ficar úmido e vai abrir. Coloquei até um papel embaixo pra não sujar a mesa. O pacotinho já tá todo pintado, mano. Eu acho que agora o esquema pra abrir vai ser ficar focando só em volta das figurinhas assim, ó. Tá vendo, ó? Ó, abriu. A figurinha ficou um pouquinho rosa, mas não tem problema. Seleção da Alemanha, Dinamarca, Japão, Dinamarca, Alemanha. Nenhuma legend. Congelando. Pra congelar uma figurinha, galera, eu vou colocar aqui, ó, um copo cheio de água dentro do congelador. Porém, com o nosso pacotinho dentro, mano. Vou mergulhar ele aqui. Vou deixar ele aqui dentro, desse jeito. Daqui a algumas horas eu volto com vocês pra gente ver o que que aconteceu. Dano pra um cachorro. Vou dar esse pacotinho pro Simba e eu não faço ideia do que que ele vai fazer quando ele ver esse pacotinho. Ei, Simba, quer o pacotinho da Copa? Quer? Ó, pegou. Pegou. Simba. Pegou. Ele tá abrindo, será? Não sei. Ele tá abrindo pra você, hein? Não, ele vai abrir e vai te devolver. Ele abriu. Tá aberto? Tá. Tá tudo babado de Simba, mas deu pra ver que... É, um do Brasil. Deu pra ver que a gente tirou um da Espanha. Pô, as seguranças estão me amassadas porque o Simba abriu no dente, né? Mas deu certo. Com uma garrafa de refrigerante. Vou pegar a garrafa, vou colocar o pacotinho aqui assim, ó. E vou enroscar a tampinha de novo. Será que dá? Ó. É, acho que rola. Abriu? Deixa eu ver. Com o laser mais forte do mundo. Vamos lá. Já tô vendo fumaça, tá vendo? Eu vou tentar desenhar meio que em volta pra não estragar as figurinhas. Nossa, já tá abrindo com certeza. Não, mano, acho que tá rolando muito, hein, Lari? Tá dando pra ver um rastro que já abriu atrás aí, onde o laser já passou. É, eu acho que onde o laser tá passando já abriu. Olha isso! Dá pra ir do outro lado. Tá vendo? Ai, demais, demais. Literalmente cortamos o pacotinho com o nosso laser. Agora vamos ver o que que tem, se não estragou nada. Não, não, não. É, uma brilhante. Com estalhinhos. Pra quem nunca viu um estalhinho, ó, é basicamente uma bombinha que é inofensiva. Vamos começar com... Nada, nada, nada. Tá começando alguma coisa aqui, hein. Tá manchando um pouquinho, mas não tá sendo capaz de abrir o pacotinho. Eu vou simplesmente colocar vários cristais dos estalhinhos em um papel higiênico e fazer um super estalão pra ver se assim a gente consegue abrir o nosso pacotinho. Mas, ó, não repitam isso em casa. Pode jogar, Lari? À vontade. 3, 2, 1... Fez um barulhado. Mano, deu, deu, aqui. No cantinho, no cantinho, no cantinho. De levinho, mas abriu. E Dali, jogador do Brasil, brilhante e o De Bruyne. O Stalin deu sorte. Com ovo podre. Gente do céu, que fedor. Será que abriu? Nossa, que fedor, Larissa. Boa sorte, já que minha perna tá toda suja. O pacotinho tá todo melequento. Mas abriu? Abriu. É, não, não. Ainda bem que não veio nem o Messi, nem o Neymar. Com o porta-malas. Vou colocar aqui na fechadura, será que é isso? É, porque aqui, ó, tem um pininho. Eu acho que na hora que fechar vai ajudar a rasgar. Tá, então vou colocar assim, ó, de forma aqui. Põe bem no meizinho. Assim, ó, pra tentar não estragar as segurinhas. Vai lá. Aqui, aqui, aqui. Ela prendeu em cima. Puxa, puxa, puxa. Quase que a gente estragou meu carro. Mas abriu um pedacinho. Abriu, ó. Dá pra ver que as figurinhas são bem resistentes, viu? Nossa, mano. Alguma LED? Não. Não, mas assim, a gente meio que destruiu as figurinhas. Já se passou um tempinho desde o momento que a gente colocou a nossa figurinha no congelador. E olha só o que aconteceu, mano. Caraca, mano. Pelo menos você faz de tirar. O gelo até mudou de cor um pouquinho por causa da tinta do pacotinho. Vamos agora quebrar o gelo pra ver se o Gui de fato vai abrir as figurinhas e tomara que venha coisa boa. 3, 2, 1 e... Nossa, vai precisar de um martelo pra quebrar esse trem. Vamos ver. Abriu, ó. Parece que... Ah, tá faltando um pedaço ali, ó. Mano! Ela tá completamente congelada. O bacana é que a gente foi quebrando o gelo e os pedaços das figurinhas foram voando. Caraca, mano. Tá tudo quebrando, sabe? Tudo cheio de gelo dentro. Que loucura. Usando um dardo. Coloquei um alvo aqui, como vocês podem ver, em um pacotinho bem no centro de forma que pra eu abrir ele eu vou ter que ter uma mira muito boa. Vamos lá, hein? Primeiro. Segundo. Bateu e não furou. Não tá furando, Lari. Não funcionou. Não, tá batendo nele e não tá furando. Ó, só assim pra furar. Caso a gente acertasse, vamos ver se daria certo. Pra abrir teria que ser muito forte. Vamos supor que eu acertei tudo assim. Ó, deu uma bela de uma rasgadinha aí já. Será? O que que veio? Nada, nada. E todo mundo com um furinho. É. Usando um garfo e uma faca. Muito obrigado, viu, senhor? Muito obrigado. Deixa eu tirar aqui. E, pelo visto, né? A gente acabou rasgando algumas figurinhas. Rasgamos aqui um jogador aqui da Arábia. Começamos a rasgar um jogador da Suíça. Começamos a rasgar um jogador da Inglaterra. E tem esses outros dois aqui da Alemanha e do Catar. Não foi exatamente o pacotinho que eu pedi pro garçom, mas tá valendo. Abrindo um pacotinho virtual. Mano, eu nunca cheguei esse negócio, mano. Posso até gravar um vídeo completando esse álbum. Mas, ó, resgate um pacotinho. E... Será que tem legend? Um papai! Duas brilhantes, mano! Um papai colei. Coisa linda. Dá pra alguém que tem mais sorte que você abrir. Abre esse pacotinho. Não tô dando muita sorte hoje. Quero ver se a gente tirar alguma coisa boa. Ai, Renaldo. Você tem que aprender a ter mais sorte, tá? Dá licença. Dá licença. Dá licença. Só brilhante? Falta bom pra você? Caramba, mano! Usando o poder da mente. Dizem, galera, que com o poder da mente a gente consegue tudo. Então, eu vou me concentrar. Vamos ver se vai dar certo. Abriu. O que que veio? Ah, vem nada de bom. Ai, meu Deus do céu. Fiquei até tonto. Com o meu boneco. Com fogo. Não repitam isso em casa em hipótese nenhuma. Ó, vamos usar esse pegador aqui. Vamos lá, ó. Ai, meu Deus. Será que vai vir coisa boa? Abre aí pra ver o que que veio. Queimou um pouquinho as figurinhas. Mas vamos ver se a gente deu sorte ou azar. Tiramos aqui um jogador da Dinamarca. Um jogador aqui também da Costa Rica. Parece que as figurinhas colam, mano. Por causa do calor, ó. Outro da Costa Rica. Bélgica. E Japão. Infelizmente, eu não vou conseguir colar essas figurinhas. Com uma ratoeira. Isso aqui, galera, tem que tomar muito cuidado pra acionar, tá? Não repitam isso em casa. E agora é só fazer uma pressãozinha que isso aqui ativa. Uh! Vamos ver quem tirou. Ó. E... Nada de bom. Pesamos os pacotinhos até encontrar um mais pesado. Tô aqui com a nossa balança e vários pacotinhos, mano. Vamos pesar um por um pra ver se a gente vai achar uma legend, ó. 3.7. 3.8. Oh! 4.1. Só não pode ter aqueles pacotinhos bugados que vêm com uma figurinha normal a mais, mano. Tem que ser uma legend, ó. Normal, 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 normal. A legend que a gente tirou foi... Meu Deus! Nesse prata, mano! Que sorte! Tomando banho. Vamos lá. A legend. A legend divina. Nada demais. Enfim, gente. Esse, então, foi o vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. E me siga em todas as notícias que a gente tem lá. E me siga em todas as notícias que eu faço mais direto. Agora, dá licença. Isso não é o Pai Pais. A privacidade sai! 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 Sai!